Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Você sabe qual é a ordem correta de aplicar os produtos na nossa pele antes da maquiagem? Às vezes pode parecer difícil de entender como montar uma rotina de cuidados com a pele, afinal diversos produtos podem ser indicados para sua necessidade, incluindo gel de limpeza, antioxidante e antirrugas, até mesmo protetor solar, entre outros. Mas você sabe qual é a ordem correta de aplicar todos os produtos antes de você chegar à sua maquiagem? Então o vídeo de hoje é esse e vamos lá passo a passo. Quem nunca ficou na dúvida sobre qual ordem certa de cada produto na rotina da nossa beleza? Então vamos começar o primeiro, você precisa sempre utilizar o gel de limpeza, o clínio sem óleo ou até mesmo o óleo de coco para estar removendo todas as impurezas da nossa pele, gente. Nossa pele precisa respirar, então precisamos limpar bem dentro dos nossos poros. Para isso que serve o gel de limpeza, o clínio sem óleo ou até mesmo o óleo de coco para estar removendo todas as impurezas de dentro do nosso poros. Bom, depois que você aplicou um clínio sem óleo ou um gel de limpeza, é fundamental para estar regulando o pH da sua pele e você comprar também um sabonete facial, de preferência para o tipo da sua pele, gente. Para estar limpando também todos os resíduos da nossa pele, tá? Você pode estar usando em cima do gel de limpeza ou até mesmo você lava e depois aplica. Se você aplicar por cima, ele não vai ficar aquela espuma de beleza, mas vai estar removendo todas as impurezas, tá? Então é muito importante você comprar um sabonete facial para o seu tipo de pele, para ele estar aí regulando o pH da sua pele. E o próximo produto que você tem que usar depois do sabonete é você tonificar a sua pele. Você pode também, além de usar os tônico, as loção, você também pode estar usando antioxidante, tá, gente? Eu vou estar mostrando para vocês dois aqui. Um é esse aqui, um serum de beleza com vitamina C e também o tônico que eu mostrei aqui no início. Gente, esse aqui é o tônico. Você pode estar substituindo por um dos dois, mas tem gente que usa os dois. Eu, no meu caso, eu uso os dois, tá, gente? Eu passo a loção e depois eu passo o serum de beleza com a vitamina C. Mas vai de você querer usar um só, pode, tudo bem. Não tem problema. Então, a função dele aí é estar hidratando e ajudando a receber todos os produtos. E o próximo produto é hidratar a nossa pele. Sim, no caso aqui eu estou fazendo essa rotina de beleza na manhã. Então, se você estiver fazendo na manhã ou na noite, você usa aí o seu hidratante facial, que é muito importante, mesmo se você tiver a pele oleosa, para também estar regulando e não deixando a sua pele ressecada. Então, você vai precisar aí, gente, de usar um hidratante facial para o dia e se for à noite, um anti-rugas, né? Um creme noturno aí para estar hidratando a sua pele. Eu sempre faço uma massagem facial quando eu estou aplicando os meus cremes na minha pele, que é muito importante e ajuda também na circulação. Gente, e o próximo passo é tratar das nossas olheiras. Sim, é muito importante, mesmo na parte do dia, a gente estar hidratando as nossas olheiras, tá, gente? Aqui na parte de baixo dos nossos olhos, até mesmo na de cima. É muito importante você usar um hidratante próprio. No meu caso aqui, eu estou usando um de mel, tá? Que é muito hidratante e ele vai, não vai deixar a sua maquiagem ficar craquelada e nem marcada. Então, é muito importante você hidratar com o produto correto para a área das olheiras. E, gente, também a gente nunca pode esquecer de hidratar os nossos lábios e fazer uma esfoliação labial também. É sempre muito importante, pelo menos uma vez ao dia, você hidratar os seus lábios. E, gente, por último, vem aí o protetor solar. É muito importante, antes de 30 minutos de você ficar exposta ao sol, você aplicar o seu protetor solar no seu rosto, pescoço, colo e também nas suas mãos. Então, se caso você for ficar exposta ao sol, aplique por toda essa região. É muito importante você usar sempre o protetor solar, até mesmo dentro de casa, tá bom? E o protetor solar aí vai estar ajudando a cuidar da sua pele, para prevenir contra as manchas e também, gente, o envelhecimento da sua pele. Então, é sempre muito importante o protetor solar na nossa pele todos os dias, tá? Independente se você vai ficar exposta ao sol ou não. Por último, aí vem o quê? A nossa maquiagem. Depois de você fazer toda essa rotina de beleza, o seu rosto está preparado para estar recebendo toda a maquiagem para o seu dia todo, gente. A sua maquiagem vai durar por todo o dia, depois que você fazer toda essa preparação na sua pele. E se você não for usar maquiagem, não tem problema. Você pode estar fazendo sempre essa rotina de beleza, que é o essencial para você ter uma pele sempre maravilhosa, vistosa, hidratada, iluminada e sem manchas alguma. Se você fizer essa rotina todos os dias, você vai ver o quanto com a sua pele vai melhorar. Se você quiser também acrescentar água termal, acrescente aí na sua rotina de beleza. Bom, meus amores, o vídeo de hoje foi essa dica aí, bem especial para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.